A roda diretamente do Rio Jordão, batizado para a rodinha, ai, ai, muita gelada, ui! Bom, eu nasci em Niquelândia, eu fiz grande parte do meu ensino fundamental em Niquelândia, uma escola particular que tinha lá, uma das poucas da região. Desde os 10 anos que eu venho preparando ele, que eu falava pra ele, olha, quando você tiver 15 anos, a gente vai estudar em Goiânia, né, a gente vem preparando ele. Luiz é especial, muito. Luiz passou por muita dificuldade, assim, de adaptação, eu formei tarde, a mãe formou um pouco tarde também. Meus pais não vieram, meus pais continuaram em Niquelândia, eu moro e fiquei morando com meu avô. E, assim, começaram os problemas, né, porque no interior tem aquela acomodação, né, você se sente muito na sua zona de conforto. Aí, de repente, você acorda, você não tem sua família, você não tem as pessoas que você está acostumado a ver todos os dias, e é um mundo novo, totalmente diferente. Você estuda todos os dias, você faz aquilo tudo, e no momento você está cansado, assim, você não tem mais força pra continuar, você não tem com quem conversar. Eu, esse ano, mais especificamente porque eu perdi meu avô, que morou comigo muito tempo, que era um dos maiores incentivadores do meu estudo, e, assim, eu perdi um pai. Era a pessoa pra quem eu ligava quando eu estava com problema, era a pessoa que me levava pra jantar quando eu estava cansado, que saia comigo quando eu estava exausto do vestibular, que eu não aguentava mais nem olhar pra um livro. Foi um baque muito grande. Mas, só de pensar que, o que ele mais queria, ele falou várias vezes, que ele queria viver pra me reformar. Infelizmente, isso não foi possível, mas, eu ainda vou dar orgulho pra ele, onde quer que ele esteja, eu entrei, já fui aprovado, agora eu quero me formar. E, essa história se resume a uma palavra, superação. O Luiz viveu um problema muito grande esse ano, mas, com todo o apoio da família, com todo o apoio da escola, ele conseguiu, sim, focar no sonho da vida dele, que era passar no vestibular de medicina, e conseguiu. E, hoje, ele está aí todo sujo, a família toda feliz, e é um exemplo pra todos nós, não só de estudante, mas como ser humano. Jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista dos seus sonhos.